Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta sequência de dois debates é muito interessante para contextualizar de onde vem a proposta da Iniciativa Liberal. Porque há pouco tivemos um debate sobre a transposição de uma diretiva para dar direito aos consumidores de irem a tribunal contra grandes empresas. Até ouvimos aqui vários grupos, até o PSD disse que isto devia ser estendido à saúde. A Iniciativa Liberal nem sequer interveio. Tinha aqui o líder do partido, o líder do grupo parlamentar, o deputado da Comissão de Assuntos Europeus. Quer dizer, o Chega ao menos assumiu que achava que era uma parvoíce de dar mais direitos aos consumidores da Iniciativa Liberal. Ouviram-se os grilos. O que é extraordinário porque nesta proposta sobre a saúde querem transformar quem usa o Serviço Nacional de Saúde em consumidor, mas antes, quando tiveram a oportunidade de dizer que os consumidores pudessem ter mais poder contra as empresas, não disseram nada. Portanto, vê-se bem, quando os utentes de saúde forem consumidores, vocês vão estar do lado das empresas contra os consumidores. Mas não quero falar só do que a Iniciativa Liberal não disse. Quero falar do que a Iniciativa Liberal disse. Senhor Deputado João Trinto Figueiredo, com toda a estima, não fui eu que disse que se a proposta da Iniciativa Liberal custa mais dinheiro no início, esse dinheiro poderia ser, em pré, a acabar com as restas de espera no Serviço Nacional de Saúde. E que isso era uma pergunta válida. Foi o Senhor Deputado que o disse. E, portanto, o Senhor Deputado o que disse é que o sistema de incentivos vai melhorar. Mas isso é uma fezada. Acredito que acredite nela, mas é uma fezada. Não fui eu que disse, foi o Senhor Deputado que o vosso sistema não foi testado tal qual em nenhum lado. Tem o melhor de cada um. Sabe quem é que também achava que tinha o melhor deste pedaço e daquele pedaço? E com isso criava uma criatura muito boa, o doutor Frankenstein. Pois bem, o livro tem uma solução mais simples. Peço concluência, Sr. Deputado. O livro acha que a solução, termino, Sra. Presidente, a solução para a sua orçamentação do SNS é orçamentá-lo devidamente. E que precisamos de muitos profissionais de saúde, mas o único que não precisamos é o doutor Frankenstein da Iniciativa Liberal.